ORAÇÃO DE MEIA-NOITE Ela vai sim fazer o milagre acontecer O milagre que você quer, que você tanto deseja Que você tanto anseia Através dessa oração Em nome do Senhor Jesus Cristo Ele vai acontecer Amém, povo de Deus? Então fique até o final Dessa programação Fique até o final Dessa oração da meia-noite E tenha certeza que sua vida Ela vai mudar em nome do Senhor Jesus Cristo Como disse o nosso Senhor Jesus Cristo Tudo quanto pedides Na oração crendo Assim será Então eu vou pedir acreditando Eu vou pedir confiando Tendo a certeza, a convicção Que a minha oração Por você vai mudar a sua vida Amém, povo de Deus? Só que antes da nossa Neoração Eu quero deixar uma mensagem de fé Uma mensagem de esperança Uma mensagem de amor Uma mensagem que vai sim lhe dar A consciência que você precisa Para que você venha alcançar O que você deseja Da parte do nosso Deus Da parte do Senhor Jesus Cristo E essa mensagem Você vai encontrar ela No livro do profeta Isaías No capítulo 61 Livro de Isaías No capítulo 61 Quero que você prepare aí a sua Bíblia Que você deixe aí já preparada E eu quero também, povo de Deus Que você prepare O seu copo com água O meu já está aqui Eu quero que você prepare também o seu Daqui a pouquinho eu estarei consagrando Abençoando esta água E quando você tomar dela Tenha certeza Que será uma porção Do poder do nosso Deus Do poder do Senhor Jesus Cristo Muitas pessoas Testemunham, né? Vários milagres Várias manifestações Do poder de Deus Através Da água ungida Da água consagrada É claro que A água não cura ninguém Ela não muda a vida de ninguém A água, na verdade É apenas Um veículo Que transporta O poder do nosso Deus Amém, povo de Deus? Então prepare a sua água Deixa aí próximo de você Porque daqui a pouquinho Eu estarei abençoando E consagrando E quando você tomar Será o poder Do nosso Senhor Jesus Cristo Mas antes da nossa Oração E da nossa mensagem Eu quero que você Entenda uma coisa Você que de repente Que está me assistindo agora E está desmotivado E está desmotivado Quem sabe abatido Triste Você que de repente Está passando por um momento difícil Por um momento complicado Por um momento delicado Você que de repente Está passando Por alguma fase difícil Na sua vida Eu quero que você Entenda o seguinte Que o Senhor Jesus Cristo Ele é maior Do que tudo E Ele pode resolver tudo Ele pode mudar tudo Ele pode sim Fazer o milagre Que você quer Acontecer Agora vamos lá Ele quer que você acredite Ele quer que você Confie nele Ele quer que você Levante a cabeça E Ele quer o que? Que você Mantenha A sua confiança nele Por mais difícil Que seja Mantenha a sua confiança No Senhor Jesus Cristo Eu não sei O que você está vivendo O que você está passando Não sei se de repente É uma dificuldade É um problema Na sua vida Profissional Financeira Sentimental Saúde Família Eu não sei ao certo Mas é como eu disse Independente de onde seja O Senhor Jesus Cristo Ele pode resolver Deus pode mudar A sua vida É como eu iniciei Essa programação Dizendo Que eu vou fazer Uma oração de fé Uma oração poderosa Para você E essa oração Vai sim mudar A sua vida Essa oração Vai sim fazer O milagre Acontecer na sua vida Você que está aí De repente Sem ânimo Sem força Você que está aí De repente Com a cabeça Com a cabeça baixa O Senhor Jesus Cristo Ele vai mudar A sua realidade Agora eu quero Que você preste atenção Que você tem que acreditar Na hora da oração Na hora que eu estiver Orando por você Por mais que de repente Até De repente você não acredite Mas no mínimo Diga amém No mínimo Eu quero que você diga Amém Senhor Que seja feito Conforme A fé do pastor E pode ter certeza A minha oração Em nome do Senhor Jesus Cristo Ela vai mudar A sua vida A mensagem Que vamos ler Daqui a pouquinho Aqui no livro De Isaías Fala exatamente isso Né? Isaías falando Para o povo de Israel A importância A importância Meu filho De você Acreditar De você Confiar Em Deus Que você serve E nos profetas dele Nos pastores Você tem que acreditar Você tem que confiar Porque está escrito Lá em 2 Cronicas 20 e 20 Creiam em Deus Vocês vão estar seguro Creia nos seus profetas E vocês vão Prosperar O pastor É sim Um instrumento De Deus É sim Um canal Né? Que Deus usa Para levar a benção Até você Então você Que está me assistindo Você que esperou Até essa hora da noite Eu não sei Como está a sua vida Eu não sei O que você está vivendo O que você está passando Eu não sei Se de repente É uma frustração É uma decepção É uma angústia É um aperto No coração É um pensamento É um sentimento Eu não sei O que está acontecendo Com você Mas vamos lá O Senhor Jesus Cristo Me colocou aqui hoje Para me orar por você E a sua vida mudar E olha o que Isaías Ele diz aqui No capítulo 61 No versículo 1 Olha o que ele diz O Espírito Do Senhor Jeová Está sobre mim Porque o Senhor Me ungiu Para pregar Boas novas Aos mansos E enviou-me A restaurar Os contritos De coração A proclamar Liberdade Aos cativos E a abertura De prisão Aos presos Vamos lá O Espírito do Senhor Está sobre mim O Senhor Me ungiu O Senhor Me preparou E o Senhor Me enviou Que a pregar Boas novas A curar os doentes A libertar Os cativos A trazer esperança Para aqueles Que não tinham Mais esperança O Senhor Me colocou aqui Hoje Exatamente Para isso Para falar com você Que está aí Desmotivado Triste Cabisbaixo Para falar com você Que de repente Está aí Sem ânimo Para nada Rendido em cima Dessa cama Rendido A esse pensamento Maldito O Senhor Me colocou aqui Exatamente Para falar com você Que de repente Está aí Diante de uma doença De uma enfermidade E já procurou Vários médicos Já tomou Várias medicações Já fez vários Tratamentos E quem sabe De repente Você já perdeu A esperança De um dia Ter sua saúde De volta Porque de repente Você já fez tudo Mas vamos lá Deus me colocou aqui O Senhor Jesus Me colocou aqui Ele me ungiu Para me vir aqui Orar por você E a sua vida mudar Agora eu quero Que você acredite E como prova Que essa mensagem É verdadeira Eu vou orar por você E aonde você está Aí na sua casa De repente Na sua casa No seu local de trabalho Não sei aonde você está Mas aonde você está Como prova Que essa palavra É verdadeira O poder de Deus O poder do Senhor Jesus Cristo Ele vai agir Em seu favor Eu só quero Que na hora da oração Você diga amém Por mais que você Não acredite Por mais que de repente O seu coração Já esteja Endurecido Por mais que você Diga assim Mas pastor Eu não consigo acreditar Eu acredito por você Eu só quero Que você Confie É como Aquele pai Que levou o seu filho Até o Senhor Jesus Cristo E ele viu ali A infância do filho Uma infância sofrida Delicada Delicada Complicada Um demônio Um espírito imundo Que lançava aquela criança Aquele jovem Na água No fogo Para o matar Todos os dias E naturalmente Aquele pai Chega até o Senhor Jesus Em desespero Ali Desmotivado E quando Jesus Pergunta se ele acredita Ele não tinha muita fé Ele não acreditava muito Mas vamos lá Olha o que ele diz Senhor Jesus Me ajude Na minha falta de fé De repente Se você fizer essa oração Na hora da oração agora O Senhor Jesus Cristo O Deus Todo-Poderoso Ele vai socorrer você Agora Você não pode se render Você não pode aceitar Nada que diminua você Nada que queira atrasar a sua vida Nada que queira impedir De você ser abençoado Como disse Isaías O Espírito do Senhor Está sobre mim Deus colocou em mim Deus me ungiu Deus me preparou Deus me deu poder e autoridade Para abençoar você Para mudar a sua vida Pelo poder que há No nome do Senhor Jesus Cristo Amém povo de Deus E essa mensagem hoje Ela vai se realizar Na sua vida Amém Então aonde você está agora Eu quero que você segure O seu copo com água E se for conveniente É claro Eu quero que você Feche agora os seus olhos E nesse momento agora Se concentre Nesse momento agora Pense no Senhor Jesus Cristo Pense agora No Filho de Deus E é como eu disse Eu não sei o que você está vivendo Eu não sei o que você está passando Eu não sei como está a sua vida Mas a oração que eu vou fazer Como disse o teu servo O profeta Isaías O Senhor me ungiu O Senhor me preparou O Senhor me separou A parte Para fazer o que estou fazendo agora Senhor E aqui estou eu Fazendo a tua vontade Pregando a tua boa nova Anunciando o teu evangelho Trazendo Senhor Esperança Aos que não tinham esperança Ou aqueles que de repente A esperança estava morta Dentro dele E eu te peço agora Senhor Manifesta agora o teu poder Manifesta agora Senhor Jesus Cristo O teu sobrenatural nessas vidas Na vida deste homem Desta mulher Desse jovem Desse adolescente Que agora me assiste Senhor Essa pessoa que está sem ânimo Que está sem expectativa de vida Essa pessoa que está desmotivada Que está triste Que está abatida Senhor Eu te peço agora Senhor Jesus Cristo Dá a ela o ânimo Dá a ela a força Dá a ela agora a motivação Que ela precisa Esse que está doente Senhor Esse que está acamado Que está enfermo Esse que está em um leito hospitalar Visita ele agora Senhor E dá saúde a ele Dá a cura dele agora Para a glória de teu nome Para que essa mensagem Ela venha se confirmar agora Ela venha se tornar realidade agora Senhor Liberta meu Pai os cativos Essa pessoa que vive presa A um pensamento A um sentimento Essa pessoa que deita Mas não consegue dormir Ela ouve vozes Ela vê vulto Ela não tem paz Senhor Eu te peço agora Senhor Jesus Cristo Manifesta o teu poder Faz agora milagres Faz agora libertações Acontecer para a glória de teu nome Senhor Porque é nessa fé É nessa certeza Que eu abençoo este homem Que eu abençoo esta mulher E eu tenho a plena certeza Senhor Que é onde eles estão agora O teu poder Está assim agindo Em favor de cada um deles E eu creio que depois dessa oração Muitas coisas boas Irão acontecer na vida Desse povo Senhor Jesus Para honras e glórias Do Pai, do Filho E do Espírito Santo Senhor Eu consagro também esta água E eu acredito que a partir de agora É o teu poder Para abençoar o teu povo Senhor Tome agora de sua água E tenha certeza que é o poder Do nosso Senhor Jesus Estamos chegando ao fim De mais uma oração da meia noite Foi um prazer estar aqui Com cada um de vocês E o meu conselho é Seja cristocêntrico Coloque o Senhor Jesus Cristo Como centro de sua vida E tudo vai dar certo Para vocês E outro conselho que eu lhe dou Vá à igreja Fale com algum pastor Procure um de nossos templos Fale com um de nossos pastores E tenha certeza Sua vida Ela vai mudar Fale com um de nossos pastores E até a próxima Fale com um de nossos pastores